Você já pensou em iniciar uma criação de aves de raça pura? O que é raça pura, hein galinha? Quais são as raças que existem? Por que eu iniciaria uma criação de aves de raça? Qual a diferença de uma galinha de raça para uma galinha caipira? Para uma poedeira? Essas e várias outras dúvidas nós vamos tirar hoje, nesse super vídeo do Criatório Neves, para você entender um pouco mais sobre criação de raça pura. E se já gostou desse conteúdo, não perca tempo, já clica em gostei. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, para não perder esse e outros conteúdos de raça, de criação de aves. Se você gosta de morar na raça ou tem um sonho de morar na raça, aqui você vai ver o nosso dia a dia e vai cada vez mais atiçar essa vontade de ter um sítiozinho ou de voltar para a sua terrinha. Também nos siga lá no Instagram, arroba Criatório Neves e vamos ao vídeo. Por que iniciar uma criação de aves de raça pura? Qual é o objetivo de um criador de aves de raça pura? Essas são perguntas e dúvidas que muitos, ao iniciar na agricultura, têm. Para que um grupo de aves seja considerada pura, é necessário que todas se assemelhem na forma, peso, altura e possuam qualidades de produtividade quase idênticas. Exige-se que todas essas características existiram ou existam nos seus antecedentes e reapareçam da mesma forma nos seus descendentes. A coloração da plumagem identifica as variedades dentro de uma raça. Hoje, quando se fala em avicultura industrial ou comercial, as referências são feitas apenas às marcas e não às raças das aves. Esses tipos comerciais são obtidos a partir de aves de raça pura, cujos fatores de reprodução podem ser transmitidos e aprimorados pelos trabalhos genéticos desenvolvidos na espécie. As raças puras deixaram de ser utilizadas para exploração comercial porque sua produtividade chegou a um top, além do qual o melhoramento é muito lento. Daí, resultou a utilização de mestiços ou híbridos de duas ou mais raças com os quais se desejou obter indivíduos com produtividade superior a dos seus ancestrais puros. As raças puras constituem uma reserva de genes que os geneticistas recorrem sempre que determinadas linhagens apresentam sinais de degeneração e improdutividade. Aqueles que gostam de criar aves nunca vão obter êxito partindo de produtos comerciais porque estes constituem o ponto final de um longo aprimoramento genético. Seus descendentes serão degenerados tanto morfologicamente como também em sua produtividade. Aqueles que têm na ânsia de possuírem muitas raças ou muitas aves para vender enganam-se ao fazer de seus viveiros um amontoado de espécimes sem valor algum, completamente fora dos padrões. O pior é quando vendem essas aves a criadores principiantes espalhando assim aves degeneradas. Quem gosta de criar aves de raças puras, sejam galinhas, pombos, fazões, perus, pavões, angolas, etc., deve, para obter êxito na sua empreitada, conhecer profundamente as características fundamentais da raça que cria. Para isso, aconselhamos obter um estándar respectivo e, na impossibilidade disso, conversar com criadores mais experientes ou com maior conhecimento teórico e prático sobre a matéria procurando ilustrar-se. São conhecimentos necessários para a melhoria do seu plantel. O estándar é o padrão de cada raça desenvolvida pela agência internacional que controla as aves de raça pura no mundo. No estágio em que nos encontramos, todos os nossos esforços devem estar voltados para o aprimoramento do plantel nacional e não para a sua dissolução. Quem gosta de criar animais puros, de elevado padrão ou produtividade, deve desde o início acreditar que vai investir capital e também muito trabalho. O único e principal objetivo que deve perseguir é produzir aves de alto padrão. O plantel deve ser o mais homogêneo possível. Aí as vendas virão naturalmente e por um preço compensador. Vamos trabalhar pela melhoria do plantel nacional de aves puras. Não gaste ração, tempo e mão de obra com aves de baixo valor. Você estará enganando a si próprio e destruindo os bons e valores genéticos do plantel nacional. Sempre que for adquirir aves de outro criador, certifique-se a sua origem. Se a ave tem um padrão genético bacana, se a ave tem um manejo adequado, se você está adquirindo uma ave de qualidade. Pois aves de raça pura com alto padrão, ela tem um valor agregado maior. Ao iniciar uma criação de aves de raça pura, a primeira coisa é escolher um excelente criador para que você tenha também aves de excelente padrão. Gostaram das dicas, turma? Muito bacana, né? Criação de aves de raça é um mercado muito interessante. Muitos criadores aí em todo o Brasil criam aves de raça. É um negócio lucrativo, posso te dizer. O Criatório Neves hoje tem um mercado muito bom em criação de aves de raça pura e queremos expandir cada vez mais. Todo mundo praticamente gosta de criar galinha. Muitas pessoas têm um pequeno pedaço de terra, têm um sítio, os pais moram na roça e aí sim, uma criação de aves de raça se torna algo muito lucrativo para você iniciar. Quem tem um padrão genético bacana, quem gosta de criar aves e tem o espaço para poder criar, comece a criar, pois você poderá ganhar dinheiro com isso, além de ter uma qualidade de vida muito boa. Criar galinhas é terapia. E você pode iniciar a sua terapia a hora que você quiser. Gostaram do vídeo? Curta o vídeo. Não é inscrito no canal? Se inscreva para não perder nada. Nos siga também lá no Instagram. Lá a gente mexe no nosso dia a dia. Tudo o que nós fazemos aqui no Criatório. Praticamente quase ao vivo. É isso aí, então. Valeu, obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí